Diga, meu nome é Eduardo Guerto, aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DU Como vocês podem ver, eu estou ao ar livre e por causa disso resolvi falar pra vocês sobre mundo aberto Jogos de tabuleiro de mundo aberto Será que este conceito, que é bem comum hoje em dia no mundo dos videogames, funciona em tabuleiro? Que jogos nós temos sobre isso? Saiba mais, depois da vinheta! Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar Então, hoje o assunto é mundo aberto, será que em jogos de videogame, o que é isso? São aqueles jogos que você tem um mundo pra ser explorado, você pode ter missões, etc, uma história pra rolar Mas, teoricamente, você pode andar com seu personagem à vontade por aquele mundo, fazer o que você quiser E você nem precisa jogar o jogo em si, né? Seguir a história do jogo, você pode só ir andando Tá certo? O que é um jogo de tabuleiro de mundo aberto? Muitas vezes a gente está acostumado com jogos que são aqueles jogos lineares Que tem uma história, tem um caminho a ser seguido Tem fases bem definidas Você, de uma certa forma, é limitado ali no que você pode fazer Mesmo, às vezes, jogos que tem cenários onde você move com o personagem pelo tabuleiro Muitas vezes você tem uma missão, ó Você tem que ir ali, tem que fazer aquilo e tal E você tem um objetivo muito bem claro do que você precisa fazer Digamos assim, você tem um caminho a seguir O jogo de mundo aberto, ele te oferece várias opções Ele te dá um universo ali E fala assim, olha Baseado nisso daqui, você pode fazer o que você quiser E aí o que vai acontecer é que algumas dessas coisas vão valer pontos E à medida que você for fazendo o que você quiser Alguma dessas coisas que você quiser, quer fazer, vão valer pontos E no final, quem chega com uma certa quantidade de pontos Vence a partida Então, vou falar pra vocês de alguns jogos de mundo aberto Que estão disponíveis aqui no Brasil Certo? O primeiro que chegou foi o Merchants and Marauders Chegou pela conclave Hoje em dia ele já está esgotado, né? Mas encontra-se alguns usados pra vender Vou dar uma dica aqui, ó Não está muito barato não, hein? Porque esse jogo é bem legal Então, o Merchants and Marauders Você pode escolher uma coisa legal Desses jogos de mundo aberto É que realmente você pode escolher Às vezes o lado que você vai No Merchants and Marauders Você pode ser um mercador Ou você pode decidir ser um pirata Cada um com as suas vantagens e desvantagens, né? Você tem ali vários países Você pode estar em guerra Ou pode estar em paz com aqueles países Tendo isso, as suas vantagens e desvantagens Então, se você for um pirata For lá e pegar o navio de um determinado país Eles não vão gostar muito daquilo ali De repente com os outros países, ó Não estão nem aí, né? E você também pode ser um mercador De boas ali Compra ali na baixa Vende ali na alta Vai fazendo as suas negociações ali E com isso daí Vai fazendo algumas missões Pode ir pra onde você quiser No mapa que tem ali E aí você vai seguindo Vai ganhando ponto Quem conseguir completar os pontos Primeiro ganha Inclusive você pode até E se você é pirata Seu amigo ali é mercador Você pode ir lá tretar com o barco dele Certo? Os outros dois Que a gente tem aqui no Brasil Chegaram mais ou menos Na mesma época, né? Primeiro chegou Acho que mais pro finalzinho do ano passado Saiu Warly Exterior Que é um jogo no universo do Star Wars Com a pegada ali Dos caçadores de recompensa Então temos ali Como personagem do jogo O Han Solo A Dean Erso O Boba Fett Personagens clássicos aí Caçadores de recompensa do mundo Do Star Wars E aí você vai justamente Nesses países da orla exterior Tentando ali também Você pode ir pra onde você quiser Você também pode ajudar Ou atrapalhar A Aliança Império Tem ali o sindicato Tem a galera dos Jabas ali Você pode ir fazendo ali O que você quiser Pegar várias missões Ir no tabuleiro pra onde você quiser Ficar na graça ou na desgraça Com todas essas facções aí Inclusive você pode Dependendo da missão que você tiver Você pode caçar pessoas Que estão com a cabeça a prêmio Por uma dessas facções aí Então bem bacana No universo Star Wars Uma coisa bem legal desse aí É que tem Bastante historinha ali As referências ali Dos filmes e tudo mais E por fim Um que chegou aí Há pouco tempo Também pela conclave Foi o Western Legends Esse aí já no universo Do faroeste ali Do Bang Bang Contando ali com os nomes ali Como Billy The Kid Os nomes famosos ali As lendas realmente ali Do oeste americano ali Então o jogo ali também Você faz o que quiser Você pode minerar Você pode roubar Você pode ir pro lado De prender bandido Pode ser um justiceiro Você pode ser um bandido Que realmente vai tentar roubar Você pode jogar poker Você pode tentar atravessar a gada Então tem várias coisas Você pode fazer Você tem essa liberdade Ali pelo mundo Você pode comprar Coisas pra te ajudar Comprar armas novas Cavalos Equipamentos E etc Né E aí você vai tentando ali Né Fazer o seu melhor Pode ser preso Pode prender o outro cara Que fez besteira Né E Você pode ser mocinho De repente Surge a oportunidade Você decide ir pro lado ali Do Do mal Né E fazer coisa errada Mas aí você pode ser preso Voltar atrás de novo Então Esse jogo aí Bem bacana também Com o mundo aberto Você pode ter as suas decisões Decidir o lado Que você vai Né Então a gente percebe Essas características Aí nesse jogo Que Te oferece ali Uma gama de opções Pra você ir pra um lado Ou para o outro Né E Fazer ponto De diversos Por diversos caminhos Diferentes Né E aí acaba Que uma historinha Vai sendo contada Ali na mesa E cada É o tipo de jogo Que cada partida É épica E aí galera Vocês conhecem Algum outro jogo Aí de Mundo aberto Que vocês gostariam De recomendar Nessa pegada Né Eu falei há pouco tempo Aí do Seventh Continent Que também é um mundo Meio aberto Só que com uma pegada Diferente Mais cooperativa Né Esses todos aí São jogos competitivos Certo Então deixa aí Nos comentários Qual que é o seu favorito E se você conhece Algum outro Um abração E até o próximo vídeo Música 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 Música